Eu tô aqui no cruzamento aqui, ali, quando é que desce o asfalto ali, que vai descer lá, perdão, e aqui é o, é uma PR que vem da, da 277, que vem de água, tá feira, pra cá, né? Aí voltando aqui, é, Ramilândia aqui, ó, então é isso aí, ó, aqui é o ponto de ônibus, porque anda aqui, ó, o carro da polícia vai passando aí, né, é isso daí, o carro da polícia vai passando ali também.